Fala aí, galerinha do canal Agradecorações, não tem beleza? Eu tô com mais uma novidade aqui em frente, um que a gente viu uma caixinha religiosa. No caso, isso aqui não tem uma ideia assim legal. Ela me pediu a caixinha do Zé Finta. Mas eu não sei que ela queria botar a caixinha com a tampa, tipo uma carta de baralho. Abriendo um lado, abriendo o último lado separado pra não misturar. Vai ficar um charuto, alguma coisa que ela vai botar aqui, né? E o detalhe também eu fiz o... O que eu fiz a pedida aqui, ó. Entendeu? Aí ficou um efeito muito maneiro. Depois eu queimei e... Esse Zé Finta queimado, eu acho que é a cereja do bolo, entendeu? Fica muito bonito. Com o tempo eu vou amostrando mais coisa pra vocês, entendeu? É uma oportunidade também que... Quem souber desenhar também é uma boa, entendeu? Não é difícil de fazer, entendeu? É fácil, entendeu? E depois eu vou postando mais vídeos ainda aí no canal, entendeu? Eu tenho uma boa nariz de velho, entendeu? Eu achei essa caixinha top, entendeu? Toda queimadinha, entendeu? O pessoal vai sentindo, entendeu? Eu vou fazendo, entendeu? Se eu pintasse isso aqui de vermelho, né? Vence com xadrez vermelho, né? Eu tava sem tempo. Eu pintasse o vermelho e isso aqui... Isso aqui, a... Queimado vidro... Não aparece... É... Não desaparece. Ia continuar esse queimadinho. Fica com efeito vidro também. Tá bom? Um abraço aí pra todos vocês aí. E dá um like aí no vídeo aí. Pode dar o careca. Valeu. Muito obrigado aí. Bom dia pra todos. Tchau.